Fala meus amigos, tô dentro de qual carro hein? Vocês conseguem saber? Tô dentro de um novíssimo Peugeot 3008, carro fantástico, fantástico, fantástico Eu tô aqui numa concessionária da Peugeot, da Ricardo Jaffé Vim finalizar a compra de um Peugeot 207 que eu comprei há uns 10 dias pra uma cliente Só checar se fizeram o que tinha que fazer, o carro tinha alguns detalhezinhos E aí aproveitei pra entrar aqui nesse 3008 A gente costuma chamar esses carros aqui de nave Pelo design, pelo interior cheio de coisa, cheio de botão E essa é uma definição muito boa desse carro mesmo Olha que painel fantástico, painel maravilhoso Aqui é tecido, aqui é tecido, aqui é couro Então tem vários materiais, vidro elétrico, retrovisor elétrico Bom, isso aqui é óbvio que o carro tem né? Isso é óbvio Banco elétrico com memória, isso aqui é bem bacana Aquecimento no banco Esse aqui eu acho que é a versão mais completa Tem até teto solar, teto solar panorâmico Aqui tem o desenho do carro aqui com 5 pontos certamente pra avisar se os cintos de segurança estão afivelados Luz de cortesia, luz nos espelhos dos para-sóis O painel é aquele típico desses novos Peugeot Ele fica acima do volante O volante é pequenininho O volante é bem pequenininho mesmo, olha Quase do tamanho da palma da minha mão aqui Tem controles aqui do rádio Isso aqui também deve ser Isso aqui é do bluetooth Deve ser de computador de bordo, de rádio também O câmbio tem trocas sequenciais aqui atrás do volante Ele tem que ter piloto automático né? Tem, tá aqui ó Essa haste aqui é igualzinha dos antigos 307, 308 né? Tá aqui então o limitador e o controlador de velocidade Desse lado aqui não tem mais nada Antigamente ficava aqui também a do rádio Mas a do rádio passou aqui pro volante Airbag pra todo lado né? Carrão desse aqui óbvio que tem airbag de cortina Airbag lateral, controle de estabilidade Controle de tração Olha o estilo dos botões Que coisa legal né? Nada de botãozinho quadrado não Aqui os botões de... Sei lá as funções Tem a ventilação, temperatura Aqui parece ser de uma bússola Aquecimento do banco também Ué, mas esse aqui é... Esse aqui... Ah não, esse aqui é massajador Esse aqui é um botão do massajador O aquecimento do banco é aqui Aqui do passageiro e aqui do motorista Aqui liga o rádio Será que tá sem bateria? Sei lá Aqui liga o rádio, desembaçador dianteiro, traseiro Caramba, eu não entendi como é que... Qual que é a desses botões aqui viu? Deve ser tudo touchscreen Esses carros de hoje são... Por isso que é uma nave mesmo né? São tão modernos que eu bato o olho e não consigo entender direito como são as coisas né? Preciso... Preciso ficar mais um tempinho aqui pra me familiarizar com o carro Olha o desenho da manopla do câmbio né? É coisa de Peugeot e Citroën né? PRND Aqui do lado... Aqui pra destravar Unlock Partira por botão Esse M aqui, eu não sei exatamente o que que é Aqui é acabamento fantástico né? Freio de estacionamento eletrônico Aqui tem um apoio de braço Como é que abre isso aqui? Aqui Tem um botão aqui Abre um pra cada lado Opa Bem... Bem generoso hein? Ó Nossa senhora, enorme Tem até um fundo falso aqui ó Enorme, enorme Quase um... Quase um porta-luvas hein? Aliás, diria que é maior do que... Do que... É... Maior do que alguns... Do que porta-luvas de alguns carros né? Aqui tem um... Aqui é esse aqui mesmo ó Esse aqui tem um porta-luvas menor Do que... Aquele porta-objeto Ah... Super France Veículos Esse é o Grif É isso mesmo Grif 2017-2018 Ah tá que tá alienado Então esse carro aqui já foi faturado Esse carro aqui já foi faturado Ah... Mas tá aqui no showroom Retrovisor fotocrômico O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Ah... O que que será que é esse botão? Não tenho ideia Não tenho ideia do que é esse botão Sensor crepuscular Sensor de chuva Isso aí a maioria dos Peugeots tem né? Será que dá pra... Vamos ver se... Se liga aqui o painel Ah... Deu pra ligar ó Então tem bateria sim Ah... Liga nada Só liga quando abre a porta Precisa dar a chave Estou sem a chave aqui Olha que banco confortável hein? Bonito Parece uma poltrona né? Tem até uma regulagem aqui pra... Pra perna Né? Pra... Pra coxa Legal Bacana Deixa eu ver aqui atrás Opa Obrigado Tá A vendedora acabou de me trazer a chave aqui ó Que legal Agora... Agora vamos lá xeretar aqui no carro Ah... Olha que painel maravilhoso meus amigos Caramba Tocando uma Ludmilla aí Como é que faz pra desligar esse rádio? Tocando Ludmilla Quem gosta de Ludmilla? Minha filha gosta de Ludmilla Ah... Tá aqui O ar-condicionado tá tudo aqui Auto Já ligou É meus amigos Eu me sinto velho Perto desses carros aqui Eu não sei como vocês se sentem Viu? Ah... Olha como que é o contagiros meu Deixa eu dar uma acelerada Ah que legal Como que é o contagiros? Velocímetro Digital Aí aqui do lado tem o computador de bordo Marcador de temperatura E do combustível ali do lado É um carro que tá com 140km Até que já rodou hein? Pra ser um carro zero quilômetro Já rodou aí 140km Que bacana Como que faz pra aparecer o rádio aqui? Opções Ó, rádio Disney É a rádio que minha filha ouve Opções Poxa vida Ah aqui ó Clica aqui embaixo Já vai pra Já vai pra rádio Ah... Ah... Eu não vou ficar fuçando muito nisso aí não Eu acho que vocês Tem gente aí que sabe Que entende melhor do que eu Sobre isso aqui né Vamos lá Aqui dá Aqui é o navegador Aquilo que eu falei de bússola É o navegador Aqui é o momento de navegação ausente Tá ausente Mas é o navegador Agora eu já tô começando a entender Telefone Sei lá o que que é isso Ah... O que é isso aqui? Ah aqui é pra ir pro ar-condicionado Então ó Rádio, ar-condicionado Navegador O que que é isso? Ajuda ao estacionamento Antipatinagem Ah aqui configurações do carro Aqui é pra Fazer ligações né Bluetooth Mirror link Opa! Ele tem mirror link Então ele tem espelhamento Com o celular E esse aqui? O que que é esse aqui? Esse aqui fotos Então deve ser pra Espetar aí um pendrive Alguma coisa Aqui ó Que tem entrada auxiliar É Meus amigos O que que é isso aqui? É só uma proteção mesmo É Meus amigos Esses carros modernos aqui Eu É difícil acompanhar Viu Quero ver quando eu tiver Eu tô com 34 anos Quero ver quando eu tiver Com 50 60 Se eu vou conseguir acompanhar Toda essa tecnologia Espero que sim né Espero que sim Vou mostrar aqui O banco traseiro Também com aquele acabamento Bonito aqui de tecido Né Bem espaçoso Saída de ar-condicionado Aqui atrás também Apoio de braço central Apoio de cabeça pra todos Cinto de segurança De 3 pontos pra todos Claro né Claro que um carro Dessa categoria Vai ter tudo isso né Ancoragem Isofix Iluminaçãozinha aqui De cortesia Vou mostrar o porta-malas E o carro é bonito né O design desse carro É maravilhoso Opa Porta-malas é grande hein Cabe Bagagem com sobra Aqui pra Pra família Olha o estepe Estepe provisório Mais fino Do que os pneus Que estão no carro Espaçoso Porta-malas Vou dar uma geral Aqui na externa Tô fazendo vídeo Aqui com o meu celular Que foi meio que de improviso Bonito esse carro hein Bonito Como Peugeot e Citroën Fazem carros bonitos né Olha Parece que é feito por Sei lá Por Artistas Por Como é que eu posso dizer Olha que carro bonito Artesãos Aqueles caras que Lapidam Não é simplesmente pegar uma Uma prancheta e desenhar um carro O cara vai lá e Põe a mão na massa E faz aquela coisa ficar Toda bonita Toda maravilhosa Bom é isso aí meus amigos Eu tô aqui no dia 8 de setembro Ontem foi feriado Dia 8 de setembro Vim aqui ver o carro Da minha cliente Aproveitei pra Fazer um rápido vídeo Dessa 3008 Um vídeo de impressões Do carro Esse motor aqui É o 1.6 Turbo É o THP Conhecidíssimo Aí na linha Da PSA Peugeot e Citroën Motor fantástico Econômico Forte E polivalente Veja como esse motor Ele é polivalente Tá presente em carros pequenos Como um 208 No caso o GT Tá presente em carros Comportados Como um 408 Como um C4 Lounge Tá em carros esportivos Como o DS3 Enfim Tá nesse aqui que é um SUV Um carro grande Mais pesado É um motor polivalente Que serve pra Hoje tem atendido aí Praticamente toda a linha Da Peugeot e Citroën É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E até a próxima